Oi, gente! Eita! A nossa rotina é de Natal. A nossa rotina é de Natal. E a rotina é de Natal, porque está... Hoje não gostou de meia noite ainda. E aí, a gente já fez... Ajuda ela, Henrico, a levantar. Eu estou aqui em casa, meu amigo. Boa! Como é que foi a chegada do Papai Noel na sua casa? Eu vou dar um segredo. Eu vou dar um segredo. Gente, vou falar pra vocês no final do vídeo. Então, vocês vão ter que assistir o vídeo todo. E no meio do vídeo no meio do vídeo vai aparecer vai aparecer um um patinho eslargado por aí. e eu com o pé e eu com o pé sem o patinho, entendeu? Então, vocês vão ter que assistir o vídeo pra ver. E também uma bike. E também uma bike. Ah, que tá... Não, mas vocês já sabem. Vai ter um patinho aí. Eu vou estar descalça e a produção vai mostrar o ambiente normal e aí vocês vão ver onde está o patinho. Vou estar descalça. Mas vem cá, contem do Papai Noel. Como foi a chegada do Papai Noel na sua casa, Alice? Tipo, primeiro eu vou deixar o Henrique falar ali e a gente vai primeiro. Como foi a chegada do Papai Noel, Henrique? Então, a chegada do Papai Noel foi assim. Ele estava com a minha tia e aí eu estava com o meu irmão também. E depois a gente a gente ouviu um barulho que quase não não deu pra escutar o sino do do Papai Noel. E esse barulho foi o Papai Noel deixando os presentes? Sim, ele deixou os presentes. Mas ainda bem que não quebrou. Foi essa bike? Não, porque eu ganhei de aniversário. E você, Alice? Como é que foi a chegada do Papai Noel? Espera aí, eu ainda não terminei. Ah, você não terminou. E aí e aí depois a minha irmã ganhou um fone um fone do Playstation 5 que era super caro. E então a minha irmã ganhou um robô que eu conectava com o meu iPad. E eu ganhei um microfone que sai karaokê voz alta e consegui conectar no Bluetooth. Caramba, hein? Papai Noel foi muito generoso, hein? Sim. Como é que a gente tem que falar pro Papai Noel? Ô! Obrigado, Papai Noel! Muito legal. E você, Alice? Como é que foi a chegada do Papai Noel? A minha rotina. Primeiro, tava todo mundo lá no quintal porque eu tive quatro crianças da Lara, Brian, Benício e também teve o só, né? aí teve três crianças. A Lara tinha três, o Benício tinha dois e o Brian tinha três. E o Papai Noel? Como é que ele deixou os presentes? Aí tava todo mundo reunido aí ele tacou pra gente no colher e depois ele correu e me deu pra papai, tipo, até o fim. Aí caiu quase na minha cabeça. Os presentes chegaram voando? Tipo, caiu do céu um saco de presentes. Aí, tipo, primeiro a gente ia pros presentes, depois a gente viu se ele tinha deixado alguma pista por aí, entendeu? Aham. Alguma coisa que ia ter só por aí atrás. E você gostou dos presentes? Eu ganhei sete coisas. Um patinho. E agora, e agora, vamos lá. Então, como é que fala o Papai Noel os dois em voz alta? Os dois em voz alta. Agora, primeiro, eu vou ali rapidinho atrás enquanto, enquanto... Calma aí, gente, eu vou de trás. O que que tá ali abandonado no canto? Patinhos. Então, já, vocês gostaram? Deixa o like, se inscreve no canal pra gente ficar tcham tcham tcham. Essa foi a nossa rotina de Natal. Tchau.